Um desafio pra você Me fala, por que essas carinhas são linhas? É assim, a gente tem A gente tem três carinhas A Feliz Eu não imprimi, eu fiz Imprimiu sim? Ah, eu imprimi Porque a gente tem três carinhas É a Feliz A um pouco feliz E a Rui Então, a gente tem Três bolinhas Tem três bolinhas, né? Né, irmã? Então Essas três bolinhas, a gente vai fazer Três perguntas pra mim E eu vou falar se eu gosto Se eu Não sei se eu gosto Ou se eu não gosto E aí, depois E aí as três rodadas, você vai fazer as perguntas pra mim E você que vai responder Se sim, se não, ou se mais não é Entendeu? Vamos lá A primeira pergunta, vai Você já disse a benção, a mãe? Já Não Tá Só vê isso Você Ah, tá, vai Você Já ajudou a mamãe pra cá? Não Tá Você já ajudou a mamãe? Quer dizer, não Mas a minha foi pra escola? Sim É Você já Agora é minha vez Toma Irmã Você Você gosta da mamãe? Sim, né? Ahn Você respeita a mamãe? É, deixa eu ver Você ama ela? Então, gente, esse foi o vídeo Não, mãe Não Deu o seu like, se inscreva no canal E o nosso Instagram é o Número do dia mais amor e paulo Se vocês quiserem seguir, seguem lá Se inscreva no canal